Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, sou o Bea Aguilar, analista de investimentos e aqui tem uma figurinha que só não é mais repetida do que eu nesse canal, né Rafa? É isso aí, Bia, tudo bem? Tudo certo. É Bia, não Bia. É, vou te chamar de... vou te xingar no comentário se você me chama de Bia, viu? Enfim, o negócio é o seguinte, antes da gente começar, eu vou pedir pra galera já se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, porque hoje nós vamos responder a pergunta de bolsa está barata e o que que está barato, Rafa? Porque não adianta dizer que bolsa está barata, porque depois que sai de 130 mil pra 117, 116 mil pontos, é fácil dizer que está barato, né? Vamos lá, Bia. Vamos lá, não vamos. A bolsa está barata, e assim, e o ponto é, o investidor nesse momento está com medo, né? A gente está vivendo uma mini tensão na nossa bolsa e o grande ponto que você olha assim, que o investidor tem que olhar, é como ela descolou do resto dos mercados. Esse é um grande indicador, a bolsa está caindo aqui em função de tensões internas, quando a gente compara com o S&P, ou com as bolsas americanas, sabe? E com as bolsas emergentes, Turquia, Itália, Rússia, México, elas descolaram fortemente. Então, tem um descolamento de quase 20% nos últimos 30 dias. Sim. Bovespa caindo, as bolsas lá na média subindo, você pega aí sua anual. Então, o que aconteceu? Tem alguma coisa aqui dentro acontecendo. Não é a tensão de Fed, não é a tensão bélica no Afeganistão. Algumas coisas, né, Rafa? Alguma é pouca, né? Mas esse é Brasil, e algumas coisas sempre acontecem aqui. Não dá para subestimar a capacidade brasileira de fazer algumas loucuras, né? Você ficaria surpreso em dizer que a gente tem uma crise política? Mas a gente vive isso, não é surpresa para ninguém, isso é sempre tensão. E o ano que vem, vamos ter uma baita tensão política. Mas você acha que isso está balançando um pouco a bolsa? Balançou, mas o grande ponto que o investidor tem que sempre se perguntar é, tivemos uma mudança, uma ruptura, tipo assim, o Brasil vai mergulhar agora? A gente vai ter uma desgraceira? A economia nossa está ruindo? Não. Esse é o ponto, entendeu? A economia continua crescendo, a gente deve ver o Brasil crescendo entre 5% e 5%. Sim, a inflação está alta, o Banco Central já sinalizou, todo mundo sabia, a gente brincou de treinar com o Banco Central. Teve que subir juros mais rápido do que o esperado aí para segurar a inflação. A inflação provavelmente está na máxima, a gente deve viver uma inflexão em breve. Mas assim, a inflação é o problema de todo mundo, países desenvolvidos, países emergentes. Os próprios Estados Unidos que tem uma taxa de juros baixa e que deve continuar baixa até não sei quando também sofreram isso, mas dizem eles, é transitório. É transitório. E aqui, é transitório também, será? É transitório também, mas o choque, essa alta foi maior do que o esperado. Então assim, tivemos que dar um choque aí para ancorar as expectativas para os próximos anos. Então isso o Banco Central está fazendo muito bem. Mas o Brasil não mudou o rumo, a gente vai crescer bem, lógico que com juros mais altos, uma inflação um pouco mais alta, mas as coisas estão voltando para a trajetória. Não justifica essa queda tão forte, esse descolamento das outras economias. Sim. Você acha que essa alta nos juros, por exemplo, ainda é pouco para tirar a gente da bolsa e fazer começar a olhar para a renda fixa? Eu acho que assim, quando você olha para a Selic, você fala, bom, não justifica tanta mudança. Mas quando você olha para os juros pré-fixados, para os 10 anos, para a curva longa, você está falando ali de 11% ao ano na média. Sim. Tem coisa com mais e tem coisa com menos. Mas aí você também tem um duration muito grande. Muito grande. Você tem muito tempo. É oito anos você ficar no negócio. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, eu não consigo. Eu também. Eu não consigo dormir em paz com um título de mais de, sei lá, três, quatro anos, porque eu acho que muita coisa no Brasil acontece nesse meio tempo. O país muda de nome. A gente deixa de ser Brasil e muda terra da Veracruz. Então, assim, isso pode acontecer. Mas o custo de oportunidade, ele está na curva. Você começa a falar, você tem aqui títulos pagando 11% ao ano. Sim. É uma mudança. Então, assim, o investidor institucional olha mais para esse tipo de dado, para esse tipo de taxa, começa a balançar. Lógico que não mudou. A oportunidade ainda existe muito na nossa bolsa. As empresas estão crescendo, a gente pega o resultado, o temporada de resultados foi fantástica, né? As empresas recortando lucros recordes. Essa é a pergunta. Tipo assim, empresas entregando lucros recordes, você pega os bancos que até então bateram muito e se você for ver perto de outros setores, nem se recuperaram tanto assim. Se recuperaram, mas assim, não andaram tudo que poderia andar, recorde de lucro somando os principais bancos. Mas isso não está refletindo na bolsa. O que acontece que ela ficou tão amassada? Acho que você falou, cenário político, você tem uma taxa de juros, tem mais alguma outra coisa? Você acha que tem alguma coisa no comportamento do investidor, a galera que está entrando ou não? Eu acho que a nossa bolsa tem uma composição, você falou bancos, são os setores mais antigos, mais tradicionais, que tem múltiplos baixos. E o que o mundo olha, quando você olha para a bolsa hoje, você tem muitas empresas sendo negociadas com múltiplos extremamente baixos, entregando lucros altíssimos, recorde, e você tem empresas que não entregam lucro, que não entregam nem receita, muitas delas estão entregando métricas de PGV, cliques, coisas que não são abstratas e não sabem como vão rentabilizar, e sendo negociados a múltiplos altíssimos em cima desse tipo de coisa. A bolsa virou o 10, o pessoal que é negociado a 10 vezes, lucro com 100, 150. E a gente viu muito dessas 100, 150 subindo e essas outras ficando para trás. Então tem uma questão de percepção ainda de valor, que está amarrando um pouco da nossa bolsa. Você acha que tem um pouco de racionalidade, talvez, em alguns cases? A gente vê isso lá fora, porque tem muito dinheiro e todo esse mundo novo, que é tech, que é hype, subindo e ninguém fazendo conta. A gente já viu isso outras vezes no mundo, então tem esse ciclo. A gente está vivendo um ciclo meio que parecido. Começa a ficar meio perigoso essas coisas sem valuation ou múltiplos altíssimos, e o que está descontado fica para trás. Eu gosto muito dessas ações que são... O que nós temos para trás, Rafa? Vamos lá. O banco está na sua lista? O banco está na minha lista. Então quando eu olho para os bancos, negociados a 8, 9 vezes lucro para esse ano, voltando a pagar dividendos, muita gente fala, pô, está ultra pagando centavos. Não, mas olha para frente, o que eles vão distribuir, o que eles podem distribuir. Um ponto sobre banco, porque assim, a gente sabe que os bancões estão lá, muita gente começa a questionar as margens, o crescimento deles, mas eu acho que muita coisa também é olhando para dividendos. Como que você olha, por exemplo, os bancões? Porque muita gente está olhando para os bancos mais techs, fintechs e etc e tal, entendendo ali que pode ter um crescimento como a gente tem visto nesses últimos anos, e os bancões já chegaram lá e eles estão se reinventando para tentar seguir nessa mesma toada. E aí muita gente fala sobre isso, cara, não sei, bancos, essa questão das margens, talvez eles tenham que diminuir um pouco para continuar sendo competitivo e tal. Como que você olha para esses investimentos em banco? É uma coisa mais para dar segurança para a carteira ou você ainda enxerga um bom crescimento? Não, eu não consigo enxergar o crescimento, mesmo porque você pega, com toda essa mudança, você pega Inter, Nubank, a quantidade de clientes que esses caras têm já é gigantesca, ou seja, já é relevante. E mesmo nesse cenário, quando você pega Itaú, Bradesco, Antandé, a receita de serviços desde 2015, 2014 até hoje tem crescido. Mesmo com milhões de clientes em bancos com taxa zero, esses caras têm conseguido aumentar a receita de serviços, porque tem gente disposta a pagar por serviço. Não é algo trivial, não soa muito como rádio, o rádio vai acabar, aquela coisa toda. E na minha visão, não. Longe disso, as pessoas, quando se fala de financeiro, tem algo muito, aquela questão da segurança, confiança, existir um físico, existir alguém que dê toda essa segurança. Na minha visão, os bancos tradicionais vão continuar crescendo nesse mercado. Boa, Rafa, antes da gente falar de um outro setor que eu quero te perguntar, tinha uma coisa que eu tinha que ter falado no início do vídeo, o que aconteceu, gente? Eu falei, Rafa, hoje nós vamos fazer vídeo lá para o canal, mas ao invés de ficar dando relatório para a galera, como a gente sempre faz, eu farei um descontinho, uma assinatura. Rafa, eu quero saber qual vai ser o bom negócio que a galera vai poder fazer hoje. O que a gente tem? Eu tenho minha carteira, o carteiro de estrategista, que são minhas recomendações de médio prazo, com foco fundamentalista. A gente ajudou minhas recomendações de ações, entrada, saída, e está dando 15% esse ano contra zero da Bolsa, e desde o início, que foi em 2019, está dando 100 contra 50 da Bolsa, tá? Caraca. Custa R$21,90 por mês na Levante, desconto especial, mais 50%, R$10 por mês para quem quiser fazer parte, mas é só aqui nesse link. Cara, eu acho que foi um excelente negócio. Foi uma boa espremida que eu dei, viu? Bolsa está barata, mas agora a carta de estrategista também está barata. Exatamente, pega as recomendações, entrada, saída, até quando, análise dos cases, toda semana tem relatar novo. Bom, estará aqui na descrição, para quem quiser aproveitar esse desconto de 50%. Agora, falando em desconto, Rafa, algum outro setor, além de bancos, que você enxerga que ficou um pouco para trás e que tem potencial, pensando, sei lá, nessa questão de retomada da economia, as pessoas voltando a consumir, olhando um pouquinho mais para uma possível normalidade? Vamos lá, Bia. Eu acho que a gente tem um setor que ficou para trás, que é o que mais sofreu durante a crise e a pandemia. Quando a gente fala de circulação de pessoas e varejo, o varejo físico, né? Quando a gente olha, assim, sofreu muito, porque as pessoas deixaram de circular e os balanços das empresas foram extremamente impactados. Então, eu acho que ali tem valor. Lógico que eu gosto de estar posicionado nas empresas premiums. E no varejo, eu gosto do varejo físico, algumas oportunidades, mas eu vejo uma baita oportunidade também no e-commerce. Então, tem uma empresa que eu gosto muito, que eu acho que eu já falei aqui, que é a Via Varejo. As pessoas nem sabem que eu gosto muito dela também, Rafa. Que está muito descontada, que está retomando o físico, que fez um turnaround no e-commerce, entregou um baita no resultado e sendo negociada a múltiplos de empresas de commodities, de minério de ferro. Então, assim, muito descontada na minha visão. Sim, ela só tem uma questão um pouquinho da alavancagem. A margem, a galera, acho que deu uma reinada nesse último resultado. Mas, assim, eu acho que é muito da estratégia que ela está colocando em prática também, né? Crescer com alguma compressão de margem é natural, ainda mais no marketplace. Isso passa pela estratégia da empresa. E eles falaram, né? Que eles querem utilizar a abertura de várias lojas, como o hub de logística e tal. Então, acho que tudo isso, no fim das contas, acaba pesando um pouquinho mais, né? Agora, o varejo físico, Rafa. Você acha que tem oportunidade aí? Porque muita gente, na pandemia, correu do varejo físico, né? Tipo, o varejo têxtil. O varejo têxtil, né? É um varejo que eu gosto bastante quando você olha para os shoppings hoje. A circulação de pessoas em shoppings de São Paulo está absurda, né? Mas Chapecó também. Exatamente. E quando você conversa com as pessoas, ou seja, elas das empresas, né? Estão falando que tiveram Natal, né? Em maio, em junho. Inclusive, quando você fala com as pessoas das lojas, né? Porque o trabalho do analista é, inclusive, participar da economia real. Sim. É absurdo. Todo final de semana é um absurdo de gente. Então, estar posicionado nesse segmento é legal. Tem algumas empresas. Por exemplo, Lojas Reina. Uma empresa que eu gosto, que é uma queridinha, né? Muito bem tocada, gerida ali. Está nesse mercado e está pegando essa retomada, né? Essa retomada vai acontecer e essas empresas ainda não pegaram a onda, esse ciclo de melhora que está acontecendo na economia real. Boa. Rafa, tem mais algum setor? Bom, eu acho que assim, commodities são outras empresas ali que são descontadas. Vai falando de minério de ferro, mesmo com queda recente na China. A gente olha para a mineração e as empresas estão super descontadas, pagando dividendos, né? Então, empresas que geralmente não pagavam, conseguindo distribuir muito, fazendo recompra. Só assim, ali tem valor também. A própria Vale, né? Exatamente. Com caixa gigantesco, distribuindo um baita de um dividendo e deve continuar assim, né? Vai gerar de cash flow yield esse ano quase 20%. E ela deu uma derretida nesses últimos dias. Eu acho que a gente teve essa questão do minério de ferro que caiu bastante e tal. E aí que vem o questionamento. Essa queda, será que é algo pontual? Muita gente já está questionando, será que isso é um ciclo de baixa para as commodities? A gente deve viver isso pelos próximos anos. Como que você enxerga isso? Eu acho difícil porque o que sustenta isso é a China, né? A China vai crescer no forceps, né? Eles crescem da forma que conseguem. Sim. E a retomada via infra, via indústria, é utilizado muito no minério de ferro, né? Via aço, via produção de aço. Então, assim, esse é o caminho deles. Eles não vão deixar o negócio desaquecer de jeito nenhum, conhecendo como eles operam. Então, assim, não tem como a gente sair e entrar com... A não ser que a China comece a degringolar, que eu acho muito difícil. Então, gosto bastante dessa estratégia. Boa. Bom, pessoal, falamos aqui de três setores, sobre a bolsa estar barata, sobre várias, várias coisas. A minutagem, né? Como vocês podem ver, estava aqui embaixo, né? Mas, enfim. O link também para vocês acessarem a assinatura, né? Com 50% de desconto também está aqui embaixo para vocês. E, Rafa, queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Bela. Para a gente bater esse papo leve, descontraído, mas, ao mesmo tempo, trazer muito conteúdo para a galera. Você quer chamar o pessoal para ir para as suas redes também? Pessoal, deixa meu canal, né? Meu canal no YouTube, meu Instagram, quem quiser, me segue lá, tem bastante conteúdo legal. E, Bia, obrigado mais uma vez. Imagina. Pessoal, beijo no coração de todo mundo e até a próxima.